Drogas, causas e caminhos da superação Padre Ezequiel tem como seus convidados a psicóloga Neura Maria O consultor em dependência química Dilon Borges E o ex-dependente químico Everton Zanotto Além da música Onde está a vida está o amor de Deus Em cada lugar que eu vou No canto exaltar o amor E as palavras do Padre Ezequiel da Oposo Nós precisamos nos construir, o ser humano é uma obra inacabada E por ser uma obra inacabada, eu sou tarefa para mim mesmo Não perca! Programa Despertai para o Amor Sábado, inédito, TV Evangelizar Amor 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 Amor